Já ouviu falar em cidade pequena, não é? Mas é realmente difícil que tenha visto algo igual a cidade suíça de Coripo. Ela é tão pequena que pode desaparecer a qualquer momento. Praticamente não há mais jovens lá e hoje a cidade tem um número de habitantes quase inacreditável. 16 pessoas. O prefeito, Claudio Cetrini, está muito assustado com essa situação e diz não saber o que fazer para conter essa tragédia. Temos apenas 16 moradores. E eu sou o único que trabalha. Os demais são aposentados. Eu espero que eles vivam até os 90 anos. Caso contrário não sobrará ninguém aqui. É realmente trágico, explicou ao ceder entrevista a emissora BBC. A cidade é tombada como patrimônio histórico e de longe dá a impressão de haver mais moradores, por conta de todas as casas de pedra que é possível visualizar. No entanto, a imensa maioria delas está vazia e, mais dia, menos dia ou 600 anos de história de Coripo podem simplesmente ficar nas pedras existentes do lugar. O grande problema é que os jovens migram para Locarno, uma cidade que fica a menos de meia hora de carro de Coripo e é muito mais movimentada, com escolas, mercados, centros médicos. De acordo com Elia Frappoli, especialista em turismo, só essa modalidade salva a cidadezinha da extinção. A vida em Coripo e em vilas similares é especial. É como se transportar para outro século. O tempo desacelera, todo mundo se conhece e você sente a autenticidade da vida em uma vila que existe há séculos. O arquiteto Fabio Giacomasi também acredita no projeto e ilustra o que deve ser feito. Vamos pintar, vamos colocar banheiros. Mas as portas originais serão mantidas, as madeiras e pedras originais também devem ficar. A experiência dos hóspedes deverá ser similar à vida no século XIX em Coripo. A experiência dos hóspedes deverá ser igual a vida no século XIX em Corpoli.